Navio negreiro no fundo do mar Correntes pesadas na areia arrastar A negra escrava se pôs a cantar A negra escrava se pôs a cantar Sarabá, minha mãe de Manjá Sarabá, minha mãe de Manjá Virou a caçamba pro fundo pro mar Virou a caçamba de fundo pro mar E quem me salvou foi mãe de Manjá E quem me salvou foi mãe de Manjá Sarabá, minha mãe de Manjá Sarabá, minha mãe de Manjá Navio negreiro no fundo do mar Correntes pesadas na areia arrastar A negra escrava se pôs a cantar A negra escrava se pôs a cantar Sarabá, minha mãe de Manjá Sarabá, minha mãe de Manjá Sarabá, minha mãe de Manjá Virou a caçamba de fundo pro mar E quem me salvou foi mãe de Manjá E quem me salvou foi mãe de Manjá Sarabá, minha mãe de Manjá Sarabá, minha mãe de Manjá Sarabá, minha mãe de Manjá Navio negreiro no fundo do mar Porém, pesada na areia rachada A negra estrada se foi pra cantar Sarabá, minha mãe manchá Tirou a caçamba pro fundo do mar Tirou a caçamba pro fundo do mar Quem me salvou foi mãe manchá E quem me salvou foi mãe manchá Sarabá, minha mãe manchá Sarabá, minha mãe manchá A minha negreira no fundo do mar Porém, pesada na areia rachada A negra estrada se foi pra cantar A negra estrada se foi pra cantar Sarabá, minha mãe manchá Sarabá, minha mãe manchá Tirou a caçamba pro fundo do mar Tirou a caçamba pro fundo do mar E quem me salvou foi mãe manchá E quem me salvou foi mãe manchá Sarabá, minha mãe manchá Sarabá, minha mãe manchá